Você vai! 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 Bora, Glaucio! Cadê você, sacaninha? Toda a sua cidade! Você vai! 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 Estou aqui em Brasília, galera, na roda do Messi. O Messi é danado, rapaz! Oatk? O character do... O rapaz! Oanych! O top ensino! Você vai dar uma... O mundo有沒有, meu amigo? O lemon, o Brasil... Que courses... O Steph! Cone quilombo com... Estamos aqui em Brasília, na roda do mestre Valmir, o mestre batendo em todo mundo, botando a desgraça em todo mundo. Música 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 Cadê você, cunhão? Deixa eu te dar um palco no seu aniversário, sacaninha. A mulher é minha. Bora, macarrão, meu mano. Lá vem meu ventre, saudade do senhor, viu? Pelo reencontrar o senhor em breve aí. Ah, Cristiano, não sei não. O povo aqui não tá com pressa pra acabar o negócio não. Vambora, vambora. Oh, 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 oh. Paranauê, 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 Paranauê Paranauê, Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê, Paranauê Paraná. 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 Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná 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 LINGA SER A OLGA Vinga, será ouro? 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 Onde cai Caimão Onde cai Caimão Onde cai Caimão Onde cai Caimão